Graças e paz amados de Deus, estamos aí para mais uma dica teológica e você está no meu, no seu, no nosso ponte teológico. Não se esqueça, querido, de você se inscrever aí no nosso canal, ative os sininhos, você talvez se faça parte daquele grupo que assiste os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu. É importante que você nos ajude aí a fazer o canal crescer. Não se esquece de dar o like, já deu o like para não ser esquecer e comentar no final. E sempre a gente está trazendo novidades para você, ok? Não se esqueça também de compartilhar no grupo de Facebook e de WhatsApp, no grupo de estudo, ok? Para você engajar o canal. E a dica de hoje é este livro aqui, Rusto Gonçalves, teólogo, um teólogo cubano, que muito se destacou por conta aí, no Brasil, principalmente, por conta de seus livros de história da igreja, suas obras referentes à história da igreja. Então temos este livro da editora Agnus, um livro de 275 páginas, que livro que você lê rapidamente, eu já li este livro. Um livro interessante, uma introdução à teologia cristã, você que quer saber exatamente, propriamente, o que fala, o que trata a teologia em si. Então temos aqui no índice geral, ok? No índice geral, logo de cara, o capítulo 1º, o que é teologia? Vai abordar essa questão. Capítulo 2, quem é Deus? Então, para você aí que está começando os estudos, queridos, excelente, da editora Agnus, uma introdução à teologia de Rusto Gonçalves e Isaida Pérez, são dois autores. Capítulo 3, o que é o mundo? Quem somos? Capítulo 4, quem é Jesus Cristo? E o que é a igreja? Depois, se você quiser dar uma paradinha aí no vídeo, para você ler devagarinho aí cada título, os capítulos e os subtópicos aí dos capítulos. E o capítulo 6, como viver a igreja, e o capítulo 7 ele vai encerrar dizendo qual é a nossa esperança. Ok? É um livro excelente para a sua leitura, para você já começar a ter esse entendimento do labor teológico, o que é fazer teologia. Por exemplo, no capítulo 1 aqui, o que é teologia, ele diz o seguinte, olha só que interessante. Quando perguntamos o que é teologia, o mais comum e imediato é ir para as raízes da palavra. Dizemos então que teologia vem de duas raízes gregas, teós, que significa Deus, e logos, que significa estudo, razão ou tratado. Concluindo, teologia é disciplina que estuda Deus. Isso é o que dizem muitos manuais introdutórios e até certo ponto está correto. Mas a realidade é que, quando afirmamos que a teologia é a disciplina que estuda Deus, não dissemos muita coisa. Cada disciplina define seu método com base no objeto de seu estudo. Há sim, por exemplo, a física baseia-se na observação do modo como os corpos físicos se comportam, e a astronomia na observação dos movimentos dos corpos siderais. Por outro lado, a matemática é uma disciplina abstrata, que não requer observação de coisa alguma, mas somente de quantidades aritméticas, formas geométricas, etc. A história não pode observar diretamente os acontecimentos de que se ocupe, portanto, estudos dos documentos, restos arqueológicos e outros indícios que dão testemunho desses acontecimentos. Resumindo, cada disciplina tem o seu método próprio, e esse método tem que concordar de algum modo com o tema e objeto do seu estudo. Levando isso ao campo da teologia, vemos então que não basta dizer que é a disciplina que estuda Deus, mas que também é necessário considerar quem é este Deus e que a teologia estuda e como o conhecemos. Aí vai falar sobre a função da teologia, né? Por exemplo, normalmente, quando eu estou dando aula, eu também não gosto dessa expressão, o que é teologia é o estudo de Deus, não gosto dessa expressão, não retrato realmente o que é teologia, porque você, quando está pregando, por exemplo, você está ensinando, você está fazendo teologia. Então, logia, né? Logia é estudo, discurso, palavra. Então, você pode também definir, eu gosto dessa seguinte definição, o que é teologia. Teologia é um discurso, uma das definições que eu gosto, é um discurso acerca de Deus. Nós falamos de Deus, quando estamos falando de Deus, de certa maneira estamos falando de teologia, estamos discursando sobre Deus, falando a respeito de, ok? Então, é muito simplório você dizer, o que é teologia é o estudo de Deus. Muito simplório. Então, esse livro vai abordar essas questões, vai se aprofundar nessa temática. Só lendo mais um trechinho, para não ficar muito longo esse vídeo. Quem é Deus? Página 50. Saúde. Não tem como evitar, né, irmão? Não vou voltar, não vou apagar esse vídeo, não. Vai seguir. Já tem aí, quase cinco minutos. Ó, página 50. Perdão pelo espio. Mas vamos lá. Conhecimento de Deus. Como é que conhecemos a Deus? Ao tratar sobre essa questão, o que temos de dizer, primeiro, é que a Deus só podemos conhecer quando, de onde, e como Ele se revela a nós. Conhecimento de Deus, o que podemos ver, o que podemos ter, vem do próprio Deus, e não de nós, e de nossa perspicácia. isso é o que, em termos teológicos, se chama a revelação de Deus. Tradicionalmente, tem-se distinguido entre a revelação natural e a revelação especial de Deus. Isso que é interessante, porque, por exemplo, Tomás de Aquino, ele vai distinguir, vai se debruçar sobre a revelação natural, vai usar argumentos filosóficos, teológicos, para tentar provar a existência de Deus. Normalmente, escrevendo, normalmente, ele visava aqueles intelectuais, as grandes pessoas que precisavam de mais respostas acerca da fé. Então, isso é interessante, porque, já essa teologia que visa a questão da revelação, não adianta você ter o maior argumento, o melhor argumento filosófico e teológico, não adianta. Se Deus não revelar, não fizer uma revelação especial acerca da sua pessoa, o indivíduo vai estudar ali durante anos, tentando encontrar Deus, ele não vai encontrar, se não houver uma revelação. eu penso que as duas questões têm seus prós e contras. Ele vai dizer que essa distinção indica é que há certo conhecimento de Deus que é derivado da natureza, tanto mano como física, e certo conhecimento de Deus que nos vem por meio da tradição bíblica e, em particular, por meio de Jesus Cristo. Então, ele vai abordar aqui a revelação natural, a revelação da história, ok? Livro interessante, que para você que está começando a ler uma teoria sistemática, você pode, antes, quem sabe, de entrar na teoria sistemática, você entrar aqui nesse estudo deste livro aqui, de Augusto Gonçalves, Introdução à Teologia Cristã. Está aí a nossa dica, Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, comenta aí, não esqueça de dar o like. Até o próximo vídeo.